Puxa, M10 Cargosta de prega Essa é pra todos os caminhoneiros do Brasil, viu? Se liga nessa canção, ó Dá o prega desse avião Eu vou dar que te descer Mas ele já saiu do chão Eu queria te dizer Que eu amo você Eu amo 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 Eu confesso que chorava Com saudade de você Você não me desejava Eu amo Eu amo você, 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 eu amo